Como usar autovalores e autovetores para encontrar a solução de sistemas de EDO homogêneos? Oi, gente! Meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemateca. Nessa aula, a gente vai aprender a resolver sistemas de EDOs homogêneos usando autovalores e autovetores, tá bom? Então, antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, revisando as aulas anteriores, a gente viu que a gente consegue escrever um sistema de EDOs na forma matricial, fazendo um vetor coluna com as nossas funções, uma matriz com os coeficientes e um outro vetor coluna com as funções de T que a gente soma no final. Então, a gente consegue sair dessa forma algébrica e ir para essa forma matricial aqui, certo? E aí, a gente viu que quando a gente não tem funções de T somando aqui no final, a gente vai falar que isso é um sistema homogêneo. Então, por exemplo, esse primeiro sistema, como fica a forma matricial dele? A gente vai ter a derivada de uma primeira matriz, que é a matriz com as funções, então a gente coloca x e y, vai ser igual uma matriz com os coeficientes, então, na primeira linha, os nossos coeficientes são 1 e 2, na segunda linha, nossos coeficientes são 2 e menos 1. Essa matriz de coeficientes também multiplica a matriz de funções, afinal, elas estão multiplicando x e y aqui na forma algébrica, né? E como a gente não tem nenhuma função de T somando aqui no final, a gente não precisa dessa matriz com f de T. Agora, e aqui nesse terceiro sistema, como fica a forma matricial dele? Ele também é um sistema homogêneo, né? A gente não tem funções de T somando. Então, a gente vai ter a derivada de uma matriz com as funções x, y e z, igual uma matriz com os coeficientes, então, na primeira linha, os coeficientes são 1, menos 2 e 0. Na segunda linha, é o 4 que está multiplicando x, o 2 está multiplicando y e o 0 está multiplicando z. E na última linha, é 0x mais 5y mais 0z. Então, essa é a matriz de coeficientes e ela multiplica x, y e z, que são as funções. E como aqui também é um sistema homogêneo, a gente também não vai somar o f de T. Então, beleza, a gente viu aqui o que são sistemas homogêneos, como a gente escreve eles na forma matricial, mas como a gente resolve esses sistemas? Então, como a gente encontra as funções x, y, z, quando for o caso, que cumprem com todas as EDOs dos nossos sistemas, como a gente resolve sistemas de EDOs homogêneos? Para a gente concluir algo sobre isso, vamos lembrar que nas aulas anteriores, a gente verificou, pelo que o enunciado pediu, que x1 e x2, esses dois vetores solução, são soluções desse sistema homogêneo aqui. Então, de um sistema, onde a gente tem a derivada de uma matriz x e y, que é igual a uma matriz de coeficientes, que é 1, 3, 5, 3, vezes a matriz de funções de novo, x e y. A gente verificou que, se a gente substituir o x por essa primeira matriz, ou por essa segunda matriz, o nosso sistema é satisfeito. A gente realmente tem soluções aqui. Então, o x pode ser Euler elevado a menos 2t e o y menos Euler elevado a menos 2t, que vai cumprir as duas EDOs que a gente tem aqui. Da mesma forma, se o x for 3 Euler elevado a 6t e o y for 5 Euler elevado a 6t. Tá, mas então, repara uma coisa engraçada. Nas duas soluções, a gente tem uma constante vezes Euler elevado a alguma coisa vezes t, não é? Então, os dois vetores solução têm esse formato aqui. Uma constante vezes Euler elevado a λi vezes t, e uma constante vezes Euler elevado a λi vezes t. Então, o expoente é sempre o mesmo em cada solução. Então, no primeiro vetor é menos 2 e menos 2, e no segundo vetor é 6 e 6. Isso leva a gente a pensar, será que tem alguma relação? Será que é coincidência ser nesse formato? Como será que funciona? Será que a gente sempre vai poder encontrar uma solução nesse formato para sistemas homogêneos? Ou seja, uma constante vezes Euler elevado a alguma coisa vezes t? Então, vamos verificar isso. A gente quer ver se o x sempre pode ser um vetor de coeficientes k vezes Euler elevado a λ vezes t. Então, se a gente quer verificar esse x, a derivada dele vai ser a constante k vezes λ vezes Euler elevado a λt. Isso aqui é a derivada do x. Então, a gente quer verificar que k vezes λ vezes Euler elevado a λt, lembrando que k é um vetor apenas com constantes, por isso, por isso, na derivada ele continua igual, que isso aqui é igual a vezes o x, então, vezes k vezes Euler elevado a λt. Cortando o Euler elevado a λt dos dois lados, a gente chega que k vezes λ é igual a vezes k. ou seja, a matriz A vezes a matriz de constantes k é igual a algum λ, uma constante λ, vezes a matriz de constantes k. O que isso aqui te lembra? Uma matriz multiplicada por um vetor dá o próprio vetor, só que multiplicada por uma constante. O que isso aqui associa para você? A gente pode lembrar de autovalores e autovetores, né? Então, quando a gente fala de autovalores e autovetores, se uma matriz A tem um autovalor λ1 e um autovetor v1 associado a esse autovalor, isso quer dizer que se você multiplicar a matriz A pelo autovetor v1, o resultado vai ser o próprio autovetor v1, só que multiplicado pelo autovalor. Então, caso você não lembre, eu vou deixar a aula de autovalores e autovetores aqui na descrição, tá bom? Mas, então, o que isso aqui quer dizer? Que a gente consegue relacionar as soluções de um sistema de EDOs homogêneo através dos autovalores e autovetores da matriz de coeficientes. Através dessa relação que a gente encontrou aqui, a gente vê que a matriz de coeficientes, se a gente encontrar um autovetor dela e um autovalor dela, a gente consegue escrever a nossa solução nesse formato. O autovetor vezes Euler elevado ao autovalor vezes t. Mas, então, vamos lá entender como vai funcionar isso. Gente, nessa aula, a gente vai focar nos sistemas 2x2, tá bom? Então, sistemas como esses dois primeiros aqui, onde a gente tem duas funções, x e y, e duas EDOs diferentes. E, consequentemente, sua matriz de coeficientes vai ser uma matriz 2x2. Se você encontrar dois autovalores reais e diferentes, ou seja, você calcular os autovalores da sua matriz A e você encontrar duas coisas diferentes, mas as duas são reais, as suas soluções vão ter esse formato aqui. O x₁ vai ser um autovetor associado ao primeiro autovalor vezes Euler elevado a esse autovalor vezes t. E, aí, a mesma coisa, o x₂, só que com o segundo autovalor e o segundo autovetor. Mas, então, vamos entender como vai funcionar isso e aproveitar para lembrar como a gente encontra autovalores e autovetores. Dá uma olhada nesse sistema aqui. A gente tem um sistema com duas funções, x e y, e duas EDOs. É um sistema 2x2. E a forma matricial desse sistema é escrita assim, A derivada do vetor de funções x e y é igual à matriz de coeficientes. Então, na primeira linha, a gente tem 2 para o x e 3 para o y. Na segunda linha, a gente tem 2 para o x e 1 para o y, vezes o vetor de funções de novo. Então, vamos lá encontrar os autovalores. Para isso, a gente vai pegar nossa matriz de coeficientes, que é a matriz A, em todos os elementos da diagonal principal, a gente vai subtrair um λ. Então, por exemplo, aqui é 2 menos λ e no outro elemento da diagonal principal fica 1 menos λ. Todos os outros elementos ficam iguais, tá bom? Aqui 3 e 2, que são elementos de fora da diagonal principal. E aí, você vai calcular o determinante dessa matriz. Então, o determinante de uma matriz 2x2, você faz os elementos da diagonal principal, então, 2 menos λ, vezes 1 menos λ, menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária, 3 vezes 2, que é 6. Fazendo a distributiva aqui, desse parênteses com o segundo, a gente tem o primeiro com o primeiro é 2, o primeiro com o segundo fica menos 2 λ, o segundo com o primeiro fica menos 1 λ, e o segundo com o segundo é mais λ ao quadrado. E tudo isso menos o 6, que já estava aqui fora. Então, o determinante dessa matriz aqui é λ² menos 3 λ, mais 2 menos 6, que fica menos 4. E para encontrar os autovalores, a gente vai encontrar quais são os valores de λ, que fazem esse determinante ser igual a zero. Então, a gente tem uma equação do segundo grau, né? A gente quer encontrar os valores de λ, que fazem essa expressão zerar. Então, o Δ vai ser 3², que é 9, menos 4 vezes 1, vezes menos 4. Então, o nosso Δ é 25. Como o nosso Δ é positivo, a gente já sabe que a gente vai encontrar dois valores de λ reais e distintos, né? Então, o nosso primeiro λ vai ser menos b, então, menos menos 3, que é mais 3, mais a raiz quadrada de 25, que é 5, sobre 2. Então, 8 sobre 2 vai dar 4. E o nosso segundo λ vai ser 3 menos 5 sobre 2, que dá menos 1. Então, gente, relembrando o que a gente fez. A gente subtrai λ na diagonal principal e encontra quem são os valores de λ que fazem o determinante dessa matriz zerar. Aqui, a gente encontrou que é λ igual a 4 e λ igual a menos 1. São nossos dois autovalores. Então, como a gente tem dois autovalores reais e distintos, a gente caiu no melhor caso possível, que é o que as nossas soluções vão ter esse formato. Um autovetor vezes o elevado ao autovalor e a segunda é com o segundo autovalor. Mas, para a gente encontrar essas soluções, de fato, a gente precisa determinar quem são os autovetores, né? Encontrar quem é K₁ e quem é K₂. Então, vamos começar encontrando K₁, que a gente vai determinar aqui como o autovetor associado ao autovalor 4. Como a gente encontra autovetores, gente? Você vai pegar de novo a sua matriz A, sua matriz de coeficientes, e você vai subtrair esse autovalor da diagonal principal. Então, aqui, 2 menos 4 vai dar menos 2 e 1 menos 4 vai dar menos 3. E os outros termos continuam iguais. E aí, você multiplica essa matriz pelo vetor K₁ que você quer encontrar. Então, esse K₁ aqui, vamos supor que ele tem termos X e Y. E, para finalizar, você quer que isso seja igual ao vetor 0,0. Então, esse é o passo para você encontrar os autovetores. Subtrai o autovalor da diagonal principal, multiplica por um vetor XY, que é quem você quer encontrar, e isso tem que ser igual a 0,0. Passando isso aqui para a forma algébrica, a gente tem menos 2 vezes X, mais 3 vezes Y, igual a zero na primeira linha, e, na segunda linha, 2 vezes X menos 3 vezes Y igual a zero. As duas equações estão falando a mesma coisa, né? Então, como é de se esperar, quando a gente fala de autovetores, a gente tem um sistema com infinitas soluções. Por quê? A gente tem infinitos autovetores para uma matriz. Por quê? A gente tem infinitos autovetores associados ao mesmo autovalor. Mas vamos encontrar aqui como esses autovetores são gerados. da primeira equação, a gente tem que 2X é igual a 3Y. Então, X é igual a 3 sobre 2 vezes Y. Ou seja, um autovetor que seria escrito como XY, o X vai ser 3 sobre 2 vezes Y, e o Y pode assumir qualquer valor. Então, qualquer valor que o Y assumir, o que importa é que a primeira coordenada do autovetor seja esse mesmo valor de Y vezes 3 sobre 2. Aí você fala, tá, então como eu vou saber quem é o meu K₁? Você pode assumir algum valor de Y, por exemplo, Y igual a 2. Aí, o seu autovetor vai ser 3 sobre 2 vezes 2, que dá 3, e a segunda coordenada é o valor de Y. Então, esse é um autovetor associado ao autovalor 4. Para qualquer outro valor de Y que você escolher e substituir aqui, também vai ser um autovetor, tá bom, gente? Agora, vamos encontrar o autovetor associado ao autovalor λ igual a menos 1. Então, esse aqui é o nosso segundo autovalor. Então, a gente faz a mesma coisa. Pega a matriz A e subtrai esse segundo autovalor da diagonal principal. Então, vai ficar 2 menos menos 1, que é 3. Aí, 3 de novo, o que que mantém? Esse 2 aqui de baixo mantém também. E esse 1, que também está na diagonal principal, fica 1 menos menos 1, que é 2. Aí, a gente multiplica essa matriz por XY igual a 0, 0. Legal! Então, a gente montou aqui qual é o sistema para encontrar o autovetor associado ao autovalor menos 1. Passando para a forma algébrica, na primeira linha, a gente tem 3X mais 3Y igual a 0. E na segunda linha, 2X mais 2Y igual a 0. Essas equações também estão falando a mesma coisa, né? Mas, olha só, se a gente pegar na primeira linha, por exemplo, a gente tem que 3X é igual a menos 3Y. Dividindo tudo por 3, a gente chega que X é igual a menos Y. Portanto, um autovetor que seria escrito como XY vai ser escrito como menos Y no lugar do X e o Y, que pode assumir qualquer valor. Isso significa que qualquer vetor que seja escrito nesse formato, com a primeira coordenada tendo o sinal trocado em relação à segunda, vai ser um autovetor dessa matriz associado ao autovalor menos 1. Então, por exemplo, menos 2 e 2, menos 5 e 5, todo vetor nesse formato é um autovetor. Mas, se a gente escolher, por exemplo, Y igual a 1, a gente chega no autovetor menos 1, 1, que é um autovetor associado ao autovalor menos 1. Então, recapitulando, para esse sistema, a gente encontrou dois autovalores, 4 e menos 1. Para cada um deles, a gente encontrou um autovetor, 3, 2, no caso do 4, e menos 1, 1, no caso do menos 1. Então, as nossas soluções vão ter esse formato aqui. O x₁, vamos falar que ele é associado ao autovalor 4, vai ser o primeiro autovetor, que é 3, 2, vezes Euler elevado ao autovalor 4 vezes t. E a solução x₂ vai ser o autovetor menos 1, 1, vezes Euler elevado ao autovalor menos 1 vezes t. E a nossa solução geral do sistema, então, lembrando lá da aula de soluções gerais, vai ser uma constante vezes o x₁, mais uma constante vezes o x₂. Agora, e se acontecer de a gente encontrar dois autovalores exatamente iguais? Como a gente vai fazer? Aí, a nossa primeira solução vai ser normal. A gente faz um autovetor desse autovalor, vezes Euler elevado ao autovalor vezes t. Na segunda solução, a gente vai meio que copiar a primeira solução, só que multiplicando por t. Então, é exatamente a mesma coisa que a gente tinha em cima, só que multiplica por t, para não ficar exatamente igual. Só que aí, a gente vai somar algo parecido com o que a gente tinha em cima, sem multiplicar por t, com um novo autovetor. Quem é esse autovetor? Gente, a gente vai usar o mesmo método que a gente usa para encontrar o autovetor, só que no caso do primeiro autovetor, a gente iguala a zero, igual a gente fez aqui atrás. A gente iguala a zero para encontrar o nosso autovetor. Para encontrar esse segundo aqui, o K₂, você vai igualar ao primeiro autovetor, ao invés de igualar a zero. Então, vamos fazer um exemplo disso para ficar mais claro. Olha esse sistema aqui. Na forma matricial, ele pode ser escrito como a derivada das funções x e y é igual à matriz de coeficientes, na primeira linha é 2, 3, na segunda linha é 0 e 2, vezes o vetor de funções x e y. Então, o primeiro passo para a gente resolver esse sistema, como ele é um sistema de Edeos homogêneo, a gente pode pensar nos autovalores e autovetores. Então, vamos lá encontrar os autovalores. A gente vai subtrair λ de todos os termos da diagonal principal da matriz de coeficientes. Então, fica assim. Calculando o determinante dessa matriz, a gente tem 2 menos λ vezes 2 menos λ, como são iguais, vai ficar aqui ao quadrado, menos 3 vezes zero, que é zero. Então, a gente quer encontrar os valores de λ, que fazem 2 menos λ², ser igual a zero. E o único valor de λ que faz isso é λ igual a 2, né? Só que aqui a gente tem multiplicidade 2, porque ele está ao quadrado. Então, a gente fala que a gente tem 2 autovalores, só que os dois são iguais. λ1 é igual a 2, e isso é o λ2 também. São 2 autovalores exatamente iguais. Então, vamos encontrar o primeiro autovetor. Então, o K₁, que é um autovetor associado à λ igual a 2. Para encontrar o autovetor, a gente vai subtrair esse autovalor na diagonal principal da matriz de coeficientes. Então, fica 2 menos 2, que é zero, 3, zero, e 2 menos 2 de novo, que é zero. E essa matriz vai multiplicar um x e y e a gente iguala a zero, zero, né? Para encontrar esse primeiro autovetor aqui. Então, passando para a forma algébrica, na primeira linha, a gente tem 0x mais 3y igual a zero. E na segunda linha, 0x mais 0y igual a zero. Então, essa segunda linha não diz nada para a gente, né? Então, na primeira linha, a gente encontra que 3y é igual a zero. Portanto, y vale zero. Então, o que importa nos autovetores dessa matriz associados ao autovalor 2? Um autovetor que seria escrito no formato xy pode ser escrito no formato x e o y valendo sempre zero. Então, o que importa para ser um autovetor dessa matriz é que tanto faz a primeira coordenada. A segunda sempre tem que valer zero. Então, assumindo, por exemplo, x igual a 1, a gente pode pegar um autovetor 1, zero. É um autovetor dessa matriz de coeficientes associado ao autovalor 2. Agora, a gente precisa encontrar quem é o vetor K2. E a gente vai seguir exatamente esse mesmo passo aqui, só que, ao invés de igualar a zero, zero, a gente vai igualar a esse autovetor que a gente encontrou no passo anterior. Então, a gente vai subtrair 2 da diagonal principal, fica esse 0,3, 0,0 aqui. Aí, a gente multiplica ele pelo autovetor que a gente quer encontrar, só que agora a gente iguala a 1, 0, ao invés de igualar a 0,0. Então, passando para a forma algébrica, a gente encontra 0x mais 3y igual a 1 na primeira linha e, na segunda linha, 0x mais 0y igual a 0. Isso não diz nada para a gente. Então, na primeira linha, a gente encontra que o y precisa valer 1 terço. Ou seja, nesse segundo vetor que a gente quer encontrar, o que seria escrito como xy vai ser escrito como x 1 terço, já que o y necessariamente precisa valer 1 terço, né? Então, o x pode assumir qualquer valor e o y precisa ser sempre 1 terço. Então, assumindo, por exemplo, x igual a 1, a gente tem 1, 1 terço. Então, encontramos o vetor K2. Logo, quem são as soluções do nosso sistema? A solução x1, a gente escreve ela normalzinha. Ela vai ser o primeiro autovetor, 1, 0, vezes Euler elevado ao primeiro autovalor, que é 2, vezes t. Então, legal. Essa aqui é a primeira solução. Ela pode ser escrita assim, bonitinha, com o seu próprio autovetor e seu próprio autovalor. Agora, a segunda solução, ela precisou se adaptar, né? Ela precisou fazer algumas coisas para ser diferente da primeira solução. Então, a primeira coisa que ela fez foi pegar exatamente a primeira solução, só que multiplicada por t. Então, é exatamente a mesma coisa que a gente tem aqui, só que multiplicou por t. E depois, ela fez algo sem multiplicar o t, só que trocando o vetor por esse K2 aqui. Então, 1, 1 terço, vezes Euler elevado ao único autovalor que a gente tem, que é o 2. Então, essas são as soluções desse nosso sistema de EDOs. Como a gente encontrou dois autovalores iguais, os dois são reais, mas são iguais, os dois valem 2, a gente precisou encontrar dois vetores diferentes. Um sendo o próprio autovetor da nossa matriz e outro usando essa técnica aqui, igualando ao autovetor que a gente encontrou. E agora, para fechar a parte de sistemas 2x2, o que vai acontecer quando os nossos autovalores forem complexos? Ou seja, você encontrar lâmbidas que possuem uma parte imaginária. Sempre que isso acontecer em um sistema 2x2, esses vão ser os seus autovalores. Eles vão ser exatamente a mesma coisa, só que um é conjugado do outro, só troca o sinal do meio. E aí, vamos imaginar que, para o primeiro autovalor, por exemplo, você encontrou um autovetor K associado a ele. Até aí, tudo bem. Mas como vai funcionar a solução dessa IDO quando os autovalores são complexos? Você vai fazer o seguinte, você vai encontrar a parte real do seu autovetor K e a parte imaginária do seu autovetor K. Vamos chamar isso de B1 e B2. Dessa forma, suas soluções vão ter esse formato aqui. Euler elevado a esse A vezes T. O A é a parte real do seu autovalor. E isso vai multiplicar o B1 vezes o cosseno de BT. O B é a parte imaginária do seu autovalor. Menos B2 vezes o seno de BT. E a sua segunda solução vai ser igualzinha. A única coisa que vai mudar é que você vai trocar o sinal aqui do meio e inverter B1 com B2. Então, se o B2 estava no seno, ele vem para o cosseno. Se o B1 estava no cosseno, ele vem para o seno. Nesse sistema, a nossa matriz de coeficientes vai ser 2 e 8 para a primeira linha e menos 1, menos 2 para a segunda linha. Então, como a gente tem um sistema de EDOs homogêneo, a primeira coisa que a gente vai pensar em fazer é calcular os autovalores. Os autovalores da matriz de coeficientes, né? Então, subtrai λ da diagonal principal e aí fica com isso aqui. Então, quem é o determinante dessa matriz? Bom, a gente vai ter 2 menos λ vezes menos 2 menos λ e na diagonal secundária, menos 8 vezes menos 1 e vai ficar menos menos 8. Então, fazendo a distributiva aqui, a gente tem 2 vezes menos 2, que é menos 4, 2 vezes menos λ, que é menos 2λ, menos λ vezes menos 2, que dá mais 2λ e λ vezes λ, que dá λ². Tudo isso mais 8. Então, aqui, cortando menos 2λ com mais 2λ, vai ficar λ² mais 4. E a gente quer encontrar quem são os valores de λ que fazem isso aqui ser igual a zero. mas, olha só, a gente vai encontrar que λ² é igual a menos 4, portanto, λ é igual a raiz quadrada de menos 4. Isso vai dar para a gente λ igual a raiz de 4 vezes raiz de menos 1 e, portanto, λ igual a mais ou menos 2 vezes... isso aqui é a parte imaginária, que a gente pode chamar de i. Então, a gente tem dois autovalores. O primeiro é zero mais 2i e o segundo é zero menos 2i. A gente tem autovalores complexos no caso desses sistemas de Edeos aqui. Legal, não tem problema. Vamos seguir em frente. Então, a segunda coisa que a gente tem que fazer é encontrar um autovetor associado a algum desses autovalores. Então, vamos usar λ¹, por exemplo, que vale 2i. A gente vai subtrair 2i da diagonal principal. Então, fica 2 menos 2i, 8 menos 1 e menos 2 menos 2i. Isso multiplica x e y. Para encontrar o autovetor, a gente vai igualar isso a 0, 0. Então, indo para a forma algébrica, a gente tem que 2 menos 2i vezes x mais 8y é igual a zero e menos x mais menos 2 menos 2i vezes y é igual a zero. Gente, como isso aqui é um sistema que vai levar a gente aos autovetores, a gente já pode direto substituir ou x ou y por algum valor. Lembra que aqui atrás a gente estava assumindo, por exemplo, vamos escolher x igual a 1? Ou então, vamos escolher aqui também x igual a 1? Então, da mesma forma, aqui a gente já pode escolher algum valor para uma das variáveis e aí resolver apenas em relação à outra. Então, olha só, na segunda linha, a gente tem que x é igual a menos 2 menos 2i vezes y. Se a gente escolher y igual a 1, se a gente assumir isso aqui, a gente vai ter que x é igual a menos 2 menos 2i. Então, um autovetor que a gente tem associado a esse autovalor 2i vai ser menos 2 menos 2i para o x e 1 para o y. É um exemplo de autovetor que a gente tem. Agora, vamos encontrar quem é B1 e quem é B2. Antes de a gente partir para a solução. O B1 é a parte real do autovetor e o B2 é a parte imaginária dele. A gente pode separar isso aqui assim. Menos 2i e 1, então só os termos que não envolvem o i, mais menos 2i e 0. Ou se você preferir colocar o i para fora, fica menos 2i e 0 vezes i. Então, é a mesma coisa, a gente só separou em parte real e parte imaginária. A gente desfragmentou aqui. Então, o B1, que é a parte real do k, ele vai ser esse primeiro termo, menos 2i e 1. E o B2, que é a parte imaginária do k, vai ser o segundo termo, menos 2i e 0. Então, agora a gente pode encontrar nossas soluções. O x1 vai ser Euler elevado a A vezes t. O A, no caso, é a parte real dos seus autovalores. Então, aqui, nossa parte real vale zero, né? Fica Euler elevado a zero vezes t. Vezes B1, que no caso é menos 2i e 1, vezes o cosseno de B vezes t. B é a parte imaginária dos seus autovalores. No caso, vale 2. Então, o cosseno de 2 vezes t. Menos B2, que é menos 2i e 0, vezes o seno de B vezes t. Então, sua primeira solução fica assim. Euler elevado a zero t dá 1, né? Então, fica só essa parte do parênteses. E o x2 vai ser a mesma coisa, só que troca B1 com B2 e troca o sinal do meio. Então, vai ficar o B2, menos 2, zero, vezes o cosseno de 2 vezes t, mais o B1, que é menos 2i e 1, vezes o seno de B vezes t. Bom, gente, então foi isso nessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram para ficar por dentro de tudo, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Gente, beijo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.